Ora comprei isto na Alliop, ainda não destei, estava agora a abrir e basicamente estou a tentar perceber se vai ficar bem ou não aqui na nossa sala. Sinto falta de uma luzinha como a gente tinha a do OSM Pro antigamente e comprámos esta luz neon. Portanto a ideia é ficar lá atrás, portanto ainda tenho que pensar no sítio e se fica bem se não. Vou abrir isto com cuidado e ver se fica bem assim as luzinhas. Vou tentar experimentar. Aquela pecaria ainda custou 25€. Temos ali a Mariana a mostrar-nos como aquilo está. E assim como está até parece bem, mas quando se encosta à parede não fica bem. Mariana encosta só à parede só para vermos. Portanto assim que fica colada à parede pronto. Não dá para ler. Portanto eu não consigo pôr aquilo suspenso. Pendurado no teto também não dá. Bem, logo se vê. Se calhar vou tentar trocar isto. Não sei se foi uma coisa muito bem ganha. É muito forte e não tem um regulador para ajustar a intensidade. A Mariana está a sugerir ficar assim os vídeos inteiros. Bem, muito obrigado pelo teu tempo. Até logo. Bem, não resultou. Paciência. Tive pena. É a vida. A Mariana, coitada, vai entrar no trabalho outra vez amanhã. Já está de licença de maternidade há muitos meses. E agora amanhã o primeiro dia é um bocado chato. Mas pronto. Bem, maltinha, bem-vindos ao canal. Vamos começar. Meus amigos, jogo contra o Simões. É um jogo complicado, complicadíssimo, fora de casa. E eu arrisquei. Arrisquei? Não, arrisquei. Decidi. Ir em 5-3-2. Porque é uma tática que resultou ultimamente. Mas eu estou desconfiado que o Simões vai jogar em remato à vista e vai dificultar-nos bastante a vida. Estou curioso. Estou curioso, malta. O Darwin vai jogar outra vez. O Lamine e a Malta também vão ser os dois avançados. Temos, por isso, alguns jogadores fora de posição. Cometemos um erro. Não é bem um erro, mas tivemos que cometer um erro de gestão. A gente tinha realmente poucos defesas. E para comprar um defesa tivemos que comprar um da lista de transferências que estava caríssimo, caríssimo, caríssimo. Para aí, ao dobro do seu real valor. E ainda por cima, junto a isso o facto de ser um defesa central com pouco ataque, que é uma coisa que eu não gosto de nada. Mas pronto. Comprámos, que é para termos os jogadores certos nas posições certas. E para termos um suplente de defesa que não tínhamos, porque só tínhamos cinco. Portanto, 5-3-2 contra o Simões. Que seja um bom jogo. Um abraço aqui para o nosso amigo. E que comece a partida. Começou. Começou. E temos agora a primeira oportunidade. É para colado. Colado vai rematar e falha. Primeira oportunidade do Ju. Atenção, arremate longe. A equipa do Simões está a crescer. O Leiton Oriente. Gol. 1-0. Bora, equipa. Darwin outra vez. E é de grande penalidade. Cruzamento de Jamal Moseala para Albiol. Ponta pé de bicicleta de um defesa. Gol de 2-0. Ai, o Albiol faz um gol de bicicleta. Validado. Ai, acaraças. Hoje está tudo a correr bem. Penalty. Gol validado pelo vídeo-árbitro. Boa. O Albiol eu acho que é um defesa. Não tenho bem a certeza, mas acho que é. Bem, 2-0. Malta, pontos confortáveis até agora no jogo. Está a ser muito importante para nós a eficácia. Olhem quem é ele. Darwin Nunes. Gol. Bem, este cajo veio revolucionar a nossa equipa. Revolucionou a nossa equipa eficazmente. Nós não estávamos a conseguir fazer golos. O Mbappé e o Yorzabal não faziam golos nenhum. Agora com a chegada do Darwin. Epá, somos uma nova equipa. Estamos a crescer imenso. Eu realmente arrisquei. Desequilibrei a equipa porque a defesa está realmente mais fraca do que o ataque. Mas com a contratação do Darwin pomos dois jogadores como poderiam na frente. E isso faz a diferença a nível de eficácia. Atenção. Benasser. Falhou. Mantém-se o 3-0. É um grande resultado. É um grande resultado. Albiol sai para entrar Rick Williams. Albiol que teve aqui mais uma oportunidade. Portanto, ele muito participativo. Agora é Jamal Muzial. A consistência de Darwin. Mas Muzial a falhar. Rick Williams leva aqui um cartão amarelo. Acabou de entrar e mesmo assim consegue levar um amarelo. Porra. Ganhamos. Grande vitória, malta. Três pontinhos importantes para nós. Vamos já olhar aqui para as estatísticas. Estou a prepará-las. E aqui está. Portanto, três batatas com equipa muito forte. Dez remates assim contra 4-4-2. 4-4-2 é uma tática que eu não recomendo usar. É uma tática sempre muito inconstante. Não sei porque é que ainda não começou a crescer. É uma tática que não consegue ter um impacto maior no OSM. Jogão da nossa equipa. Mais um grande jogo para Darwin Nunes. Que não sei quantos jogos tem no nosso clube. Aqui diz 10, mas não foram os 10 no nosso clube. Foram, na verdade, só 3. 3 jogos no nosso clube. Onde tem, nos 3 jogos, nota 9. Nota 9 nos 3 jogos. Não sei quantos fez por nós. Ele tem 5, mas acho que fez por aí uns 3 ou 4 golos por nós. Muito bem, Darwin. Aliás, hoje ele fez 2. Portanto, se calhar já vai para os 4 ou 5 golos. E se calhar estes 5 golos já são todos connosco. Não tenho bem a certeza disso. Não são 5 golos. Atenção. São 10 golos e 17 jogos. Eu estava a me abaralhar. Parecia-me que isto era os jogos e isto era os golos. Desculpem lá, malta. Eu estou um bocado cansado. Mas, de facto, Darwin Nunes eficaz, muito eficaz ultimamente. Ora, temos só 2 jogadores à venda. Temos um gajo que está suspenso. Temos este que está cansado. Vou meter o cansado à venda. Vamos meter também o Diogo Dalot também à venda. Este vai pelo máximo. E estou ainda a tentar vender os 2 avançados. Para já não consigo. Temos evento de amigáveis que acaba dentro de 12 minutos. Aliás, até deve dizer aqui, não? Aqui. Não. Há bocado acho que dizia. Era aqui. Pois. Temos de fazer já os amigáveis. Bora lá. Portanto, estamos em 5-3-2, mas eu vou mudar para 4-3-3, que é para termos maiores probabilidades de ganhar nos amigáveis. Vou ter um museal aqui. Aqui vamos meter este. Eu vou fazer isto mais rápido. Já mudei a tática. Já pus os jogadores nos sítios. Vamos só ajustar os especialistas. Vou meter os jogadores que eu quero que melhorem. Portanto, Darwin, Darwin. Pode ser aqui o Laminia Amal e o Jamal Nociala. Ou então o Colado, que é mais novo. E vamos fazer aqui uns amigáveis. Portanto, o primeiro amigável com o Cascão. Vamos só ver aqui as melhoras. Como é que estão. Portanto, 15%, 16%, 37%, porque é um jogador com nota abaixo de 120%. Portanto, reparem. Um jogador da mesma idade de 117 ou de 123 é uma diferença de melhorar 37% ou 19%. É muito. No segundo amigável, a diferença também já empatámos. Nós temos que ganhar, que é para termos uma referência justa. Portanto, no terceiro amigável com o CPN, as melhorias que eram de 17 passaram a 10. No terceiro amigável. E as melhorias que eram de, eventualmente, 40 ou 37 passaram para 19. No terceiro amigável. Portanto, o Mbappé, apesar de ser mais velho, está com notas bastante abaixo dos 117. Um bocadinho abaixo. E só isso é justificativa para evoluir mais, apesar da idade. Vamos fazer aqui mais dois ou três amigáveis. Vamos fazer agora o último contra o Másbá. Eles aparecem, mas é sempre aqui as mesmas equipas nos recomendados. Ora, Másbá, ganhámos e 3% de melhorias. São baixinhas, mas pronto. Vamos completar agora com os treinos e vamos já aos resultados. Portanto, Laminiamal para 133. Temos o... Estou com medo de uma coisa. Eu não estava a querer dizer isto, mas estou com medo de uma coisa. Isto já me aconteceu num dos modos carreira. Assim que o nosso melhor avançado, que está a jogar bem, passa a não ser o melhor avançado. Portanto, quando o Laminiamal passar para 133, Darwin já não é o melhor. É o segundo melhor e tem sido sempre o melhor. O Darwin, como perde o estatuto de melhor jogador, ele começa a jogar pior nas exibições e a não fazer golos. Eu espero que isto não aconteça ao Darwin, porque ele está realmente a jogar bem. Mas o Laminiamal é mais novo e convém treiná-lo, não é? Veremos se daqui para a frente ele continua forte. Vamos aos resultados e à classificação. Lembro que fizemos uma sequência de 3 vitórias que já há muito tempo que não fazíamos. Ora, o Johnny perdeu em casa. Perdeu em casa com o Zé Tigreza e realmente é incrível a eficácia. O Johnny fez 3... 3, no fundo, o Johnny fez... Aliás, o Zé Tigreza fez 2 terços dos remates do Johnny. No entanto, ele é que ganhou 3-2. Portanto, 9 remates a 6, mas o 3-2 foi para o Zé Tigreza. Uma conversão do dobro do Johnny. Em 6-3-1. Incrível. Rafa Waldowski a perder com o Medinas. Temos o CPN a ganhar tranquilamente ao computador, que infelizmente terá de ficar assim. O Game 9x1 ganha 3-2 on the body. Temos um jogo equilibrado. O Porsche a ganhar 3-1 ao Rodrigo. O Masba a ganhar 3-0 ao Luba. Luba, que é um dos novos treinadores. Aí, ao Cuimero! Dá 3-1 ao Paulo Romero. Parabéns ao Cuimero. Num jogo super equilibrado. A sorte a sorrir ao Cuimero. A eficácia foi extrema. E mesmo assim, teve uma grande penalidade falhada. Portanto, muito bom jogo dele. Num jogo em que foi muitíssimo equilibrado. O Paulo Romero até teve mais cantos. Mas perde aqui um jogo que pode ser determinante. Veremos. Miguel Legend ganha 3-0 ao Mr. Fénix. Grande vitória. Temos o Pinto de Lua a ganhar um 0 ao Tiago. Atenção que o Tiago não está ativo. E eu vou, se ele continuar não ativo, e se eu tiver essa possibilidade, ele será expulso hoje. Vemos já a seguir. Fezante ganhou ao Cascão 4-1. Grande vitória. Temos o Diogo a ganhar 2-1 ao Jorge. Portanto, modo de carreira a bombar. Temos mudanças. Algures. Portanto, perdeu o líder, Paulo Romero. Que fica assim a 4 pontos. Com 4 pontos a mais do que o Miguel Legend. Cuimero aproxima-se. Zé Tigreza aproxima-se. Medinas vai crescendo. Mr. Fénix a perder terreno. Atenção que o Mr. Fénix tem jogado com 4-2-4 algumas vezes. Mas hoje não resultou. Ele perde 3-0 com o Miguel Legend. Em 5-3-2. Não foi em 4-2-4. Oi? Enganhei. E, portanto, Mr. Fénix a descer uma posição para 6º lugar. Game 9-1 sobe também uma posição. Cascão desce. Nós aproximamos-nos. Roubamos pontos a Cascão e Mr. Fénix. E queremos, aos poucos, isso ir subindo. Johnny foi ultrapassado por nós. Temos uma diferença de golos positivos de 19. O que já me deixa passar o Johnny e o Cascão, por exemplo. Mas não me deixa passar mais ninguém. Portanto, é uma diferença de golos ainda má. Temos feito poucos golos. Agora, com a chegada do Darwin, estamos um bocadinho melhores. CPN continua a crescer na Liga. Tem estado bem, ultimamente. Muito bem. E a nível de valor de plantelos estamos assim. Portanto, estamos assim. Vários plantéis acima dos 2 mil milhões. Numa Liga onde os Boss Coins estão bloqueados. É extraordinário. Medinas a ser o melhor. Johnny em segundo. Melhor plantel. Grande plantel do Johnny. Aí é com 3 jogadores de perto de 130. Isto para o 4-3-3 é absurdo. É temível mesmo. E depois com o meio campo fortíssimo também. Portanto, o Johnny com a melhor equipa do campeonato, provavelmente com muitas opções. Ele pode jogar em quaisquer táticas. Portanto, ele neste momento está atrás de nós. Mas acredito que possa terminar acima. Portanto, o Johnny que perde hoje contra o Zé Tigreza. Realmente ele fez um bom jogo. Atenção. Ele faz um jogo bastante interessante. Perde o jogo, é verdade. Mas não joga mal. Maltinha, vamos dar um saltinho na outra conta. Na conta da Liga VIP. Na Liga VIP testámos um 4-2-4. Testámos um 4-2-4 num jogo que era importantíssimo. Contra este Paris Saint-Germain. E este 4-2-4 é o 4-2-4 do Mr. Fenix. Ele diz-nos que é o melhor 4-2-4 do mundo. A gente está a experimentá-lo. É um 4-2-4 ofensivo. Jogo pelas alas. E que a gente não pode mostrar. Porque ele pediu-nos para não mostrar. Vou só usá-lo hoje. Não vou voltar a usá-lo. Mas agora vamos tirar ele ações. Vamos jogar então com o PSG. Um zero para nós. Cama a vinga. Aqui uma lesão. E um igual. Não sei se esta lesão piorou ou não. Mas não sei se o Mbembe era fraco ou não. Tem-se um empate. É um mau resultado. A gente quer ganhar. Gol nosso. Boa. Laminia mal. 3-1. Espetacular, malta. Está feito? Não. É aqui uma substituição. Agora sim. Jogo terminado. 3 bolas a uma. 14 remates a 4. Foi um domínio completo. 4-2-4. Parabéns aqui ao Mr. Fenix. Mitrovic marcou um gol de livre. Mas ele diz-nos que não ficou totalmente convencido com o estilo de jogo. Acho que talvez valha a pena experimentar outra coisa. Portanto, eu joguei-me pelas alas e pelos vistos e eles não gostaram. Malta, vamos olhar a classificação aqui da Liga VIP. E nós já estamos a crescer. Eu disse que queria ficar no top 3. Mas aqueles 3 lá da frente não perdem porque a Liga já está tão má que eles vão sempre ganhando e nós temos que ir ganhando também os nossos jogos. Infelizmente tivemos uma derrota, já não me lembro contra quem foi cá de cima, mas foi um bocado injusta e por isso descemos um bocado. Tivemos estas 6 derrotas porque estávamos muito inativos e agora com vocês, a fazer tática com vocês, a gente está a voltar às vitórias e já estamos aqui numa ótima sequência. Uma, duas, três vitórias seguidas. Esta foi um 2-0 que a gente perdeu porquê? Foi o 3-4-3 e a gente infelizmente neste jogo vendemos um jogador e ficámos sem ele. Mas a vitória que me custou foi esta com o Manchester United, onde fizemos 13 remates a 4 e perdemos 2-0. Foi absurdo. Próximo jogo é contra quem? Inter de Milão fora. Bem, maltinha, já mexi um bocado na tática. Vocês já sabiam que era pelas aulas e mexi na tática. Portanto, sabemos que vamos jogar contra o Inter de Milão e um subscritor nosso tem nos chateado para ir há 3 ou 4 dias para a gente jogar em 3-5-2 e é desta que eu vou jogar em 3-5-2 para finalmente jogarmos com essa tática. Então vamos jogar em 5-3-2. Será jogo de passe. A mentalidade será agressiva. O árbitro é azul. Aqui vou pôr... Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. O fora de jogo vou ativar porque temos apenas 3 defesas e quanto menos mais fácil é usar a linha de fora de jogo para o OSM. Para mim, na realidade, jogar com 3 defesas não se joga com linha de fora de jogo porque na verdade 3 defesas são 5, não é? Falta aos laterais. E no OSM o 3-5-2 é mesmo um 3-5-2 onde há 3 defesas apenas e os outros são médios. Na vida real, por exemplo, o Sporting joga com 3 defesas mas no fundo aquilo são 5 defesas. São 5 defesas a defender. São 5 defesas. São simplesmente alas ofensivas. Ora, vamos... Vamos, vamos, vamos... Olhar aqui para a tática. Portanto, é um 3-5-2... Aqui ela está. Porra, não encontra... Está aqui. Portanto, vamos meter isto no lixo e vamos meter então o alinhamento. Portanto, vamos jogar... Deixem-me só ver o calendário. Olha, vamos jogar se calhar com a melhor equipa. A seguir temos a taça, mas é contra o computador. Portanto, em princípio é muito tranquilo. Portanto, aqui vamos meter a melhor equipa que tivermos sem nos preocuparmos muito. Temos 5 jogadores médios que podem jogar. Falta-nos claramente médios-esquerdos, médios-direitos, médios-defensivos. Mas é muito difícil jogar com esta tática. É uma tática que exige muito dos médios. E acaba por ser ou ir sendo esquecida no OSM competitivo. Ronaldo Araújo é central. Viviane. E depois coloco o Mebemba. O 10G é na baliza. Sim, senhora. O bónus de nacionalidade espanhola não está ativo. A gente não tem 6 jogadores espanhóis em campo. Temos apenas 1, 2, 3, 4, 5. Poderíamos fazer um esforço para meter mais um. Por exemplo, Laminiamal pelo Martinelli. Faz todo o sentido. Portanto, Martinelli banco. Laminiamal a jogar. E assim temos o bónus de nacionalidade ativa. Ficamos um bocadinho mais fortes. Ui, o que é que eu fiz? E a tática está feia. Olha, era mesmo isto que eu queria. Foi sem querer, mas vinha aos especialistas. Portanto, especialistas. O capitão é mais velho. Será o 10G? Os penaltis é o gajo com o maior ataque dos avançados. E os livres é o jogador com o maior ataque da equipa. E aqui o Merino para Batecanos, que é o jogador com o melhor média. Temos o relevado a melhorar. Pode continuar. Treininhos para fazer. Podemos pôr aqui os jogadores a treinar para não nos esquecermos. Tal, tal, tal. Casador. Temos aqui o... Pode ser o Rafa Guerreiro. E aqui o Diogo Costa. Portanto, em termos de dinheiro, temos 50 milhões. O que não é assim muito. Temos 4 jogadores à venda. E eu vou tirar os médios que estão à venda. Não quer que eles se vendam, senão fico sem jogadores. E este Vivian também não. Portanto, vou pôr o Rafa Guerreiro à venda pelo máximo. Vamos pôr este Wester também à venda pelo máximo. Um, dois, três. Falta mais um. Que será... Um avançado. Um avançado. Poderá ser o Mituma que está alusionado. Entretanto, como ele está alusionado, aproveitamos para tirar a lesão dele. Não é? Pode fazer falta. Bem, com 50 milhões poderíamos comprar algumas coisinhas. Porque nesta liga, como não é competitiva, há muitos jogadores em saldo. Portanto, com 50 milhões comprámos um jogador de 103. É muito. Este avançado de 100 está muito barato também. Este defesa de 103 é precisamente espanhol. Portanto, eu vou comprá-lo. Comprei um defesa central espanhol. Que não precisamos. A gente tem muitas defesas. Mas comprámos. E vai ser convocado e titular. Portanto, posso tirar qualquer um deles. Porque este também é espanhol. E já tínhamos 6. Portanto, temos na mesma os 6 espanhóis. Está feito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espanhóis agora. Está feito, maldinha. Vamos ver como é que corre o jogo. A tática está construída. E é isto. Ah, já agora esqueci-me de ver o jogador que estava inativo. No modo carreira, quem estava inativo é o Tiago. Vamos ver se ele continuou inativo ou não. Não. O Tiago voltou ao jogo. O Tiago veio cá ao jogo e não nos permite expulsá-lo. Ele não chegou a fazer as 60 e... Portanto, 24... 48... Mais 24, 62 horas. Portanto, 48. Ele não nos deixou fazer as 72 horas. Portanto, que são obrigatórias para eu poder expulsar. Portanto, não o consegui expulsar. Portanto, Tiago, se nos estás a ouvir, por favor, joga como deve ser e dá o teu melhor nesta reta final. Então, tenta não estar mais tempo inativo para tornar a liga o máximo competitiva possível. E o máximo justa para todos. E é isto. Portanto, estamos aqui. Próximo jogo com o Johnny. Depois com o Rafa Waldowski. E depois com o computador, malta. Ou seja, podemos dar tudo contra o Johnny e contra o Rafa. Depois o computador. Estamos um bocado tranquilos porque vamos ganhar o jogo. Em teoria, não é? Depois temos o descanso da taça. A gente queria ir para a taça. Eu vou pôr aqui que quero fazer. Nos próximos três jogos, eu quero fazer. É um objetivo. Sete pontos. Sete pontos nos próximos três jogos. Vamos tentar conseguir. Era muito importante para nós. Bora lá. Maltinha, vou aqui ao episodiozinho de ontem. Ler aqui os vossos comentários. Eia, 32 comentários. O que é que se passou? Epá, não me perguntem pelo jogo de Sporting que ainda não vi. Tenho de ver o resumo. Nem sei quanto é que é o resultado. Já agora vou ver. Já agora vou ver. Sporting. Não é igual. Bom resultado. Não é mau. Fora de casa, o PSV é uma equipa traiçoeira. Jogou melhor que o Sporting. Daniel Bragança a fazer o gol no final. Sim, senhor. Não vi o jogo, malta. Não consigo fazer comentários. Mas realmente não vi o jogo. Rubén Amorim diz-nos. Boa, será que é hoje que o Santana vai sentir o poder do 4-2-4? Exatamente. Sentimos. Vai ganhar por mais de três golos, acredita? Um abraço aqui ao Mr. Fénix. Ganhámos 3-1, mas jogámos muito bem. O Tomás Santos diz. Boa, Santana. O que achas da opção de laterais subidos? Quando tenho laterais com boa nota de ataque. Em que táticas dá certo? Ontem arrisquei usar laterais subidos em 4-4-2 e ganhei 2-1 contra 6-3-1. Continuação de bom trabalho. O Miguel Silva diz que tem testado de fazer isso e tem resultado. O Mr. Fénix também gosta. Na minha experiência pessoal, normalmente não se usa em competitivo. Os laterais a subir. Seja em que circunstância for. O que é uma parvoiça. Na minha opinião faz todo o sentido. Mas os simuladores do ISM não gostam muito dessa opção. Muito menos a dos defesas a apoiar os médios. Mas pronto. É assim. Ora. Usa 3-5-2. Já está usado, Tomás. Um abraço. Hoje vamos em 3-5-2. O Gui Neves diz-nos. Boa, Santana. O que achas da opção da tática 6-3-1? Contra-ataque que adversários deveriam usar? Achas que esta tática é eficaz o suficiente para ser jogada contra adversários bastante mais fortes? Eu, por experiência própria, gosto desta formação e tenho dado bons resultados. Nas minhas contas, em especial na batalha do grupo. Continuação de bom trabalho. Um abraço aqui para o Gui Neves. A resposta a isso é... É que sim. O 6-3-1 é uma boa tática. Mas é assim. Quando jogamos contra adversários melhores, é sempre difícil. Atenção. Mesmo quando temos uma boa tática, é muito difícil pontuar. Eles são melhores, não é? Mas o 6-3-1 é uma boa tática. É uma tática extremamente defensiva, mas é boa. E usa-se no competitivo. Miguel Silva. Se formos a ver, o 4-2-4 faz sentido jogar em jogo pelas alas. No OSM diz-se devemos adaptar o estilo de jogo à formação. Como a tática tem 4 atacantes, é claramente ofensiva. Daí devemos usar em alas. E não em bola longa, de forma defensiva. O Mr. Fenix disse que era boa para jogar contra 4-3-3. Olha que eu não sei. Se mantermos marcação homem-homem, anulamos os 4 avançados. E ainda por cima. No meio campo, temos 3 médios contra apenas 2. Ele diz que o Mr. Fenix diz, sim, o alas é a melhor opção. Porque o jogo pelas alas nessa formação é boa. Porque tu tens uma ala direita e uma ala esquerda. Ou seja, 2 atacantes que podem estar nas costas do adversário. Tendo em conta o nível de pressão. Ele diz que... Ele dá aqui algumas dicas e tal. Um abraço aqui também para o Mr. Fenix. E para o Miguel Silva, que estamos a discutir o 4-2-4. Resultou bem. É verdade que o comentador não gostou da tática, mas resultou bem. Osvaldo Reimão. Santana, se fores ao OSM, depois clicas em clube. E depois em quadro. Aí tens esses 3 funcionários. Olha o que o consultor me disse. O 4-4-2 é uma formação mais usada no futebol moderno. É a formação mais usada no futebol moderno. É uma formação muito equilibrada. 4 defesas, 4 médios, 2 avançados. Não é uma formação verdadeiramente ofensiva nem defensiva. É muito adaptável. Não sabia que o OSM dava dicas de táticas. Dá, agora tem dado. E outra coisa. Não achas que o OSM devia melhorar os comentários no fim do jogo? Para dar dicas mesmo a sério? Muitas vezes os comentários são até contraditórios. É verdade, Osvaldo. Mas as dicas que eles dão são precisas. E a contradição faz sentido. Eu vou-vos dar um exemplo. Nas ligas que são todas iguais. Que as equipas são iguais. E todos os jogadores têm 26 anos. É muito comum haver no comentário no final do jogo. O analista dizer. O João Manel é um excelente capitão. Foi uma ótima escolha. E depois no comentário de baixo. O João Manel não foi uma boa escolha. Havia opções melhores para ter a braçadeira. Portanto, isso é altamente contraditório. Mas faz sentido. Porque para ser capitão é preciso de dois critérios. Que é ser o mais velho e ter mais de 30 anos. E como os jogadores da equipa são todos de 26 anos. Nenhum deles cumpre esse critério de ter mais de 30 anos. E depois, por outro lado, deve ser o melhor jogador. Portanto, a gente nesses casos, como os jogadores são todos iguais. Pomos o melhor jogador a capitão. E ele recebe o elogio de ter sido bem escolhido. Mas depois recebe a crítica de ter sido mal escolhido. Portanto, porque não cumpriu os dois critérios. Não tem mais de 30 anos. Por isso também é mal escolhido. É um contraditório que tem lógica. Se a gente analisar bem. Osvaldo Raimão. Santana, para ti qual é o melhor jogador que já viste jogar. Tirando o Ronaldo e o Messi? Eu sei que vais dizer o Bernardo Silva. Tirando ele também. Não, não vou dizer o Bernardo Silva, certamente. Vou dizer o Ronaldinho Gaúcho. Em Portugal. Portanto, o Ronaldinho Gaúcho foi o jogador que eu vi jogar. Melhor futebol. No meu tempo de vida. Que eu apreciei o melhor futebol. Foi o Ronaldinho Gaúcho. Para a Liga Portuguesa. O melhor jogador que eu vi jogar na Liga Portuguesa. Curiosamente, nenhum deles é do Benfica. Eu vou dizer o top 3 de melhores jogadores que eu vi jogar na Liga Portuguesa. E o primeiro também é brasileiro. O melhor jogador que eu vi jogar na Liga Portuguesa. E eu avalii isso. Perante a capacidade da diferença que ele faz em campo. O melhor jogador que eu vi jogar na Liga Portuguesa. No meu tempo de vida. Foi o Hulk. O Hulk, o jogador do Porto. Era simplesmente absurdo. 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 Em segundo lugar, coloco o Guióqueres. Este jogador do Sporting que está em andamento. Não sei se jogou bem contra o PSV ou não. Não vi o jogo. Tenho que ir ver o resumo. Mas é um jogador que faz uma diferença em campo absurda. Portanto, Guióqueres em segundo lugar. E em terceiro lugar, o Ricardo Quaresma. No prime time, em boa forma. Foi os três jogadores que eu vi jogar com maior capacidade de fazer a diferença dentro de campo. E atenção. O Benfica teve grandes jogadores. Grandes jogadores. Grandes jogadores. Então, no tempo do Jorge Jesus, naquele primeiro ou segundo ano, quando tinha Saviola, Suazo, Reis, Cardoso, Aymar, Xavi Garcia, depois veio o Matites, depois tinha o David Luiz, o Ramírez, o Fábio Coentrão, que era o melhor defesa esquerdo do mundo. Na direita, o Maxi Pereira. Enfim, aquilo era uma equipa absolutamente demolidora. O Chelsea, campeão europeu, foi completamente dominado pelo Benfica. Mas depois houve aquelas polémicas de arbitragem. Que realmente houve uma arbitragem gigante. Em que no estádio todo se gritou, Michel, Platini. E depois o Benfica perde duas finais também de Liga Europa. E foi a melhor equipa que eu vi jogar em Portugal, foi essa. A melhor equipa que eu vi jogar em Portugal, foi essa do Benfica. Mas os três melhores jogadores que eu vi jogar em Portugal, nenhum deles era do Benfica. Foi os tais que eu disse. Epá, isto é uma opinião. Cada um tem a sua. Portanto, não me venham agora criticar. Ei, tu és parvo e não sei o quê. Epá, cada um tem a sua. Esta é a minha opinião. Daquilo que eu vi, por aquilo que eu percebo por futebol e pelo que eu tive em campo, os jogadores que mais diferença fizeram em campo, no período que eu vi, foram esses três. Ora, a Sara diz. O Darwin a marcar mais uma vez. Espero que amanhã faça um atrigo. A Sara não fez um atrigo. Fez dois golos e para mim está perfeito. Mais uma vez ansiosa por ele o episódio de amanhã e que venham mais vitórias para as duas equipas. Mais outra vez, mais uma sequência de duas vitórias para as nossas duas contas. Portanto, estamos de uma boa forma. Dani Alfa diz. Santana, aceita-me no OSM. Eu prometo que cuide do time até ao final de carreira. Não há nenhum time para cuidar, Dani. O clube que está disponível já não aceita novos treinadores. É uma regra do jogo. Já teve três, não pode ter quatro. David Esteves. Grande jogão contra o Johnny. Tenho sempre o prazer de jogar contra ele. 6-3-1. Tenho sempre o prazer de jogar contra ele. 6-3-1 não falha. Um craque que merecia muito mais. Um abraço forte para ele. É verdade. O Johnny é um grandíssimo treinador. Dá para provar isso também por ser o segundo melhor plantel da liga. Fez um bom jogo, mas perdeu. Nuno Lopes diz. Boa Santana para mim. Desde que passa o genérico, os vídeos melhoram significativamente. Faz muita diferença essa transição da introdução em si no vídeo. Excelente trabalho. Obrigado, Nuno Lopes. Fico muito agradecido. Por acaso, hoje já não me lembro se passei o genérico ou não, mas também agora já é tarde. É o genérico do Patreon. Nuno Lopes. Pronto, já lemos este. Um abraço para o Nuno. Leandro Marques. Boas. Que táticas recomendas para jogar fora de casa além do 4-5-1? Leandro, vai ao nosso canal e vê as nossas táticas, por favor. Todas elas. Dá um olhinho em todas para aprenderes a jogar com cada uma delas. Táticas remata à vista e táticas de contra-ataque são as que se usam defensivamente. Tiago Reis. Tinhas de ter uma equipa de marketing digital a trabalhar contigo para promover o teu conteúdo. Aí a Game Basics vinha logo ter contigo. Tiago Reis. Eu gostava de ter uma equipa de marketing digital, mas o OSM não me dá rendimentos suficientes nem para contratar uma pessoa a part-time, quanto mais para contratar uma equipa. Infelizmente é assim. Nós vamos lutando e o caminho faz-se caminhando, como dizia o outro. Ora, a Vitória Sousa. Não te preocupes, Santana. O meu comentário para o Mr. Fenix era só a brincar. Como espectador assídua, acho que ele não tem muita qualidade em comparação aos candidatos a sério. Coitado do Mr. Fenix. Por acaso era interessante fazeres um vídeo à parte sobre as tuas previsões do conquistador de cada divisão. De cada divisão. Pessoalmente nunca a acompanhei, mas era bom ver a tua opinião e quem vai ganhar cada divisão e ver-te votar. Dava sempre uma boa visibilidade à competição. Vitória, desculpa não fazer. Eu não estou com tempo. Eu estou sempre no limite. Às vezes nem para o grupo tenho tempo. Olha, agora estou atrasado em dizer as batalhas de grupo. Porque eu estou sempre no limite. Eu não tenho tempo para isso, malta. Eu estou muito focado no trabalho que temos para fazer para que não fale nada. E não posso esticar nem mais um cabelo. Growth Freedom. Santana, comentei em um vídeo sobre a possível segunda divisão do modo de carreira. A Liga de Acesso não precisaria da sua participação. E os outros treinadores poderiam tal, 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 tal. Growth Freedom. Infelizmente isso não pode ser viável. Isso exigiria um modo de carreira com continuidade e um modo de carreira sem aleatoriedade. E depois quem chegava de novo o modo de carreira já tinha começado há dois meses. Depois já estavam inscritos, já não se podiam inscrever outra vez. O modo de carreira é uma liga, é um clássico e é uma competição já antiga. Portanto já vamos na 15ª edição. Estamos a fazer três por ano mais ou menos. Quatro já puxadinho. Normalmente fazemos três por ano. E é uma competição... É um clássico. Não quero transformá-la em algo diferente. O campeão da batalha de grupo ganha algo? Estou numa batalha invicto, mas o meu grupo não está muito bem. Não, vocês ganham a batalha e crescem como grupo. No teu caso, ganhas um troféu se fostes campeão. Para a tua vitrine histórico treinador. Delminda Ferreira, boa xantana, vais participar no Conquistador? Não, Delminda, não participo. O Conquistador é um espelho do modo de carreira. Ele foi inclusive inspirado do modo de carreira. Mas eu não vou participar porque não consigo, malta. Não consigo mesmo ter tempo. Vocês sabem que eu muitas vezes sou distraído e o tempo está muito contado. E eu não consigo estar tão dedicado a outra competição que exigiria de mim muita dedicação. Qual estilo de jogo eu uso uma formação de 3-4-3? Qual estilo de jogo eu uso com formação de 3-4-3? Então se estás com formação de 3-4-3... É esse o estilo de jogo. Ah! É jogo pelas aulas. Jogo pelas aulas. É o que se usa em 3-4-3. Embora o 3-4-3 não seja muito popular. A Sara diz-nos. Quer ver o Mr. Ferenc se usar o 4-2-4 contra ti? Temos aqui alguns comentários. E o Telefone Chinel, há quanto tempo? Diz. Faz sempre plantéis com mais... Santana sempre faz esses plantéis com mais 2 mil milhões. Olha quem é ele. É verdade. Um abraço aqui para o Telefone Chinel. Já temos aí grandes plantéis aqui na liga. e o nosso nem sequer é dos melhores. Um abraço a todos e até amanhã, maltinha. Um grande abraço. Obrigado a todos. Presidentes atualizados. Foi atualizado hoje, neste caso ontem. Obrigado a todos os presidentes. O Joaquim Cabral aderiu hoje ou ontem. Um abraço também para ele. Um abraço também para os novos presidentes que vão sempre entrando. E quem puder dispensar de 2 euros mensais. É uma quantia que muitas vezes não faz diferença. mas apoia este canal que é pequenino e que precisa do vosso apoio. E nós, claro que sim, claro que agradecemos. Temos lá conteúdos exclusivos. Ainda ontem publiquei um. Um abraço. Até amanhã.